O grande dia do Senhor O que é que você vai fazer Se não estiver pronto pra subir? Se há fogo vai ser destruído Tudo quanto existe aqui Onde é que você vai morar Depois que a igreja do Senhor partir? Enquanto há tempo buscai ao Senhor Porque o fim vem O fim vem O fim vem O fim vem sobre os quatro cantos Da terra O fim vem O fim vem O fim de todas as coisas está próximo Eu sei que não demora Muito em breve nós vamos ouvir O arcanjo tocar a trombeta E os céus se abrindo nós vamos subir Os sepulcros se abrirão Os mortos ressuscitarão Vamos contemplar Vamos contemplar Jesus das nuvens O fim vem O fim vem O fim de todas as coisas está próximo Eu sei que não demora Muito em breve nós vamos ouvir O fim de todas as coisas está próximo O fim de todas as coisas está próximo O fim vem sobre os quatro cantos 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 O fim da terra O fim vem O fim vem O fim de todas as coisas está próximo O fim de todas as coisas está próximo.